Então, assim, na China, lá no começo da cultura e tal, a gente não falava, eu tava falando isso nos bastidores ali, na outra rede social, que a gente tá aí também ao vivo, na outra rede social. A gente tá em três redes, gente. Então, aí, o que que acontece? Não havia, então, por exemplo, se falar de, ah, é pressão alta, não tinha essa ideia. Ou, ah, então mudou isso a nova. Ai, nem mudou isso a nova. Não, depressão não Depressão até eles entendiam a tristeza Síndrome do túnel do carco Não tinha Então, não tinha essas coisas Então eles não tinham um prognóstico Pra tal coisa Dessa forma Gente, deixa eu só mostrar aqui Hoje eu pus o Elias de castigo Ele falou que eu pus ele Pra ler porque ele não tava fazendo nada Eu tava tentando assistir Ele queria ficar assistindo Anime E aí eu falei assim Não, amor, dá uma pesquisada aqui Este livro que eu tô mostrando aqui Pra vocês A luz vai atrapalhar Mas depois eu ponho o nome aqui Chama Miscellaneous Records Of a Female Doctor Esse livro foi escrito Antes de ontem Né, Elias? Esse livro aqui O original dele Em chinês Foi escrito Pela primeira doutora Chinesa reconhecida Na dinastia No século XVI Foi em 1510 O Brasil tinha 10 anos O Brasil tinha 10 anos De descoberta E esse livro E esse livro já tava sendo escrito A segunda edição Que é a edição que trouxe Esse livro aqui Foi escrita em 1585 E desde lá E desde lá Os chineses vão mantendo A edição E vão E vão Estudando E aí Hoje eu virei pro Elisa E falei assim Mô, dá uma olhada aí No livro da doutora Tan Yuxa Pra ver se tinha Alguma Pra ver se tinha Alguma Receita dela Ela trata De 31 casos Tá Ah, é pouco O número de casos Não Pra No ano de 1500 Pra uma mulher Pra uma mulher Escrever e documentar Primeiro porque assim No contexto social da época Mulher era proibida De fazer medicina Tá Mulher era proibida De fazer medicina Então A Tan Yuxa Ela revolucionou Tá A prática Da medicina Pra mulher A gente tava buscando Pequenas Pequenas Referências Né De casos Semelhantes Daquilo que a gente Entende hoje Por problema oncológico Já dentro Da tradição chinesa Na visão chinesa O que que é Por exemplo Um linfoma O que que é Por exemplo Qual foi o problema Oncológico Né Se a gente for pensar Na visão chinesa É um acúmulo Tá Normalmente De um Ou um vento frio Ou um vento grante É um desarranjo Interno Mais um Tá Que forma a massa Aí vai formando massa Ou É um vento quente Que causa uma perturbação E Esse calor Começa a transformar Esse acúmulo De umidade Porque tudo começa Com um acúmulo de umidade Tá Essa umidade Não é só água Não Tem uma visão chinesa Do que que é umidade Tá bom gente Pode dar no meio do rosto Hoje por exemplo Tá bastante úmido O ar É Tá gostoso O ar Apesar que eu fui obrigado A colocar aqui um ventilador Então assim Aí se você misturar isso Com o vento seco E calor Essa umidade Começa a se transformar Em cataplasma Começa a se transformar Em mucosidade Se você emprega mais calor E esse calor Ele pode por exemplo Vim das emoções Sabia Dani? Principalmente o da raiva Que ferve o fígado A mágoa A tristeza Pensa num caldo Que você põe pra ferver O que que ele vai fazer? Ele vai engrossando Tá Então chega um ponto Que ele encaroça Então na visão chileza Os problemas oncológicos Eles são desse tipo de origem É uma umidade Que vai se transformando Numa mucosidade Num muco E esse muco Também vai ressecando mais Até ele encaroçar Até ele impedir Então assim São pouquíssimos casos É muito raro mesmo A gente encontrar qualquer coisa Referente a alguma coisa direta Assim Porque normalmente Ele vai acompanhar De outros sintomas E aí a medicina da época Na China É clássica Lá em 1500 Gente Eles não iam ter Essa visão Que a gente tem do câncer De uma célula Contra blá 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 E tal Então A gente não tem Uma procura direta Pra tratar Um caso oncológico Mas Dani Tá Você falou tudo isso Falou dessa questão De que São Como se diz São acúmulos São energias São todo esse problema Mas como a fitoterapia Pode trabalhar Em tudo isso Música Eu vou-